Mais um dia salvando a cidade. Tudo bem que ficou um pouquinho destruída, né? Mas pelo menos as pessoas estão sã e salvas por aqui. Quero dizer, a maioria delas, né? Ai, caramba. Ei, senhor, tá muito grave a situação dessa moça, tá suave? Como é que tá? Ela vai morrer, cara. Já era, você não conseguiu salvá-la, não. Ai, droga, droga, desculpa, minha senhora. Ai, caramba, que porcaria. Tá, mas nenhum super-herói consegue salvar todo mundo, né? Muito menos a Shihuk que foi pro Beleléu. Ai, beleza. O Homem-Aranha... Tá me ligando? Homem-Aranha? Alô, eu falo aí, Homem-Aranha. E aí, cara, como que você tá? Ah, eu tô bem, né, mano? O que você vai fazer hoje? Cara, eu tô aqui num engarrafamento de trânsito, tem um carro de bombeiro, Samu, cara. Eu não consigo passar com a minha bicicleta. Eita, cara, você deve estar por aqui perto. Aí, eu ia te chamar hoje pra gente apostar uma corrida de kart, mas... Tu tá de bike aí, mano? Tô de bike, cara. Engarrafamento, perto do carro escorpião. Beleza, vou aí, então. Eu tô pertinho aqui do lado. Vai, vem cá, vem cá. Valeu. Galera, parece que o Flash salvou o dia mais uma vez e... Eita, tão soltando fogos. O Flash salvou o dia mais uma vez e agora ele marcou com o Homem-Aranha de deles se encontrarem pra fazerem uma corrida de bike ou alguma coisa parecida. Vamos ver o que vai rolar. Só que eu fiquei sabendo que no final dessa aventura, o Homem-Aranha vai morrer, galera. Será que ele vai morrer em um acidente de bike? Nossa senhora, isso vai ser muito triste, pessoal. Se você tá curioso pra saber como que isso tudo vai acontecer, já vai se inscrevendo no canal, deixe seu like e acompanhe o vídeo até o final junto comigo pra gente ver essa aventura. Beleza? Então, bora ver o que o Flash vai fazer agora. Ai, ai. Cadê o Homem-Aranha? Aranha! Ai! Toc, 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 toc. Eita. Eu tô feliz igual a você. Que isso, Aranha? O que você tá fazendo na bike, irmão? Você tá dando pra esquerda. Eu tô dançando, pronto. Aí, ó. Nossa senhora. Olha só. Homem-Aranha da Deep Web, mané. Tá coçando, tá coçando, tá coçando. Ai! Me cambaleou. Ai, pronto, cara. Desce daqui, tomei pistola. Aranha, aranha, aranha. Tem um cachorro muito assustador ali, eu tenho medo de cachorro. Onde, onde, onde? Ali, ó. Não atira nele, não atira nele, não. Deixa eu fazer carinho nele. E aí, dogão? Como que tá, irmão? Bora fazer um cachorro quente? Aranha, você não pode fazer esse cachorro de rua, cara? Quem me disse? Para de bobeira. Ele é o cachorro da senhora Azuleide. Ela mora ali do lado. Ah! Boa, cachorro, mata. Vai, cachorro. Socorro. Socorro. Não, 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 não. Ai, não. Não. Ah, quem sabe é, cachorro. Quem sabe é? Vai, cachorro. Vai, cachorro. Bate nele, cachorro. Mande nele, cachorro. Calma. Calma. Briga com o cachorro. Bem feito, minha aranha. Bem feito. Ele desmaiou. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, aranha. Vamos sair daqui. Senão a dona Azuleide vai parar de dar doce pra gente. Olha, tem uma bike aqui, minha aranha. Peguei, peguei. É minha. Não. Ih, rau. Volta aqui, a flecha. Não rouba a minha bicicleta. Ih, rau. Uou. Nossa senhora. Você não sabe andar rapidão de bike aqui no GTA V, sabe? Não. É assim, ó. Ih, rau. Nossa, você tá da cremício em mim. Volta aqui. Tem as explosivas, mano. Tem as explosivas em mim. Tô aqui te esperando. Vou te esperar aqui, homem-aranha. Pega outra bike e vem aqui. Eita, Pril. Esse homem-aranha é um maluco mesmo, cara. Ele é muito lento e nem ferrando que vai ganhar do flash dessa corrida de bike. A não ser que seja um esporte radical lá do topo da montanha e do prédio, né? Oxi. Ih, rau. Consegui. Fala aí, aranha. E aí, então, cara, vamos fazer uma corrida de bicicleta? Vamos fazer uma corrida de bicicleta com o criminoso ele batendo na gente, cara? Sério, ó. A gente vai fazer uma corrida de bicicleta no Monte Chilhead. Eu quero ver se você é rápido, mas não vale usar superpoderes. No Monte Chilhead? Isso. Eita, Preula. Beleza, então bora lá pro Monte Chilhead, porque é a montanha mais alta do GTA. Deixa eu já marcar aqui. E tem várias pessoas malvadas atrás da gente, homem-aranha. Ai, meu Deus do céu. E eu tô... Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu acabar com esses caras. Pronto. Pronto. Cheguei no Chilhead. Tô no Monte Chilhead, ô aranha. Já? Esse cara é muito rápido. Lógico que eu sou o Flash, eu tenho meu poder de supervelocidade, teletransport, telecinese, multiversal master. Pô, cara, aí a gente poderia achar algumas gatinhas aqui pra gente beijar, né? Lógico que não, homem-aranha tá safado, cara. Homem-aranha só pensa nisso. Vem, ame-aranha, corrida de bike. Ih, ame-aranha tá no pique. Ame-aranha tá no pique. Vou te pegar, ame-aranha. Vai fazer, otário. Ih-ra! Eu sou muito rápido. Quero ver se você é mais rápido que eu, aranha. Ih, caiu da bike. Ih, volta. Não vale a bike nem minha bicicleta. Seu burro, vai perder a bike aí, ó. Vai perder a bike, vai perder a bike. Oxi, oxi, oxi. Perdi o controle, perdi o controle. Oxi. Ai, meu Deus. Dá um rio, dá um rio. Ah! Não, não, não. Nossa senhora. Eu não gandei por aqui. Vai dar ruim, vai dar ruim aqui. Vai dar ruim aqui. Uou. Ih-ra! Nossa senhora. Nossa senhora. Olha isso, homem-aranha. Que radical. Meu Deus do céu, cara. Uou. Tá mais legal. Ih-ru. Uou. Cadê você? Ih-ra! Nossa, eu tô ouvindo varada aqui descendo. Nossa senhora. Uou. Uou, flash. Ih-ra! Nossa. Olha isso. Olha esse salto incrível que eu dei. Mortal. Uh-ru. Ih-ra! Você não é para mim, homem-aranha. Ah, eu tô caindo. Uou. Ih-ra! Uou. Consegui vencer a corrida, homem-aranha. Eu caí por aqui, flash. Homem-aranha? Homem-aranha. Ai. Toma como. Galera, será que o Homem-aranha sofreu um acidente de bicicleta? Ai. Vamos dar uma olhada. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Homem-aranha, Homem-aranha. Estou debaixo da árvore. O que houve com você, cara? Eu falei para você tomar cuidado. Espera aí que tá doendo aqui. As minhas costas. Ai, caramba. Será que você realmente se... Ah! Quê? Ai. Ele ficou subido. Olha, ele tá tudo torto. Ai, tá doendo minhas costas, flash. Você precisa ser exorcistado, cara. Exorcistado por quê? Olha, olha. Olha isso. O meu areto tá tão para a esquerda, mano. Ai. Não, cara. Tá doendo. Eu não poderia ter caído. Cara, cuidado, cara. Com a sua coluna. Calma aí, calma aí. Deixa eu te dar uma ajuda. O que é isso? Tá tocando música. Vai dar a minha bota. Com a minha roupa. Com a minha bota. Faz de boa. Na minha bota. Agora chora, chora, chora. Mas se trata, garota. Flash, eu preciso de... Você tá bem, garota, flash. Ai, eu acho que eu vou morrer. Não, Homem-Aranha, não faça isso. Não pode acontecer com você, cara. Você é um super-herói. A cidade precisa de você. Você não pode morrer, cara. Mas eu caí de bicicleta. Isso, foi muito... Trágico. Não, Homem-Aranha. Não, que tragédia. Não. Ele já foi enterrado. Droga. E agora? O Homem-Aranha se foi. Ai, olha que não vai ficar muito chateada. Pessoal. Nossa Senhora. Se eu soubesse, eu nem tinha aceitado essa proposta deles. A gente ia postar essa nossa corrida de bicicleta descendo o Montilha. Eu sabia que era muito perigoso descer uma montanha de bicicleta. Sem nem nunca ter feito aula de downhill. Mas o Homem-Aranha... Não volte aqui. O Homem-Aranha é muito maluco mesmo, cara. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Bom, galera. Eu acho que... Deixa eu vir aqui. Oxi. Oxi. O que é que eu vou aqui? Aqui? O que é que eu vou 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 aqui? Calma aí. Parece que eu vi alguma coisa por ali, pessoal. Aham? Tá. Enfim. Galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, vai deixando seu like, se inscreve e até a próxima aventura. Valeu, falou e fui!